Shanksung mano, olha esse Shanksung com a estreia da Boy Sector, olha parece o Kratos da Zona Isso é louco mano E tá, olha e não para de apertar Nossa errei, qual que é o armor da Sector que eu nem lembro Meu Deus cara Meu Deus mano, que maluco doentão mano Vai correr Pelo amor de Deus cara, que doença é essa mano, pelo amor Tchau, o que? Só me dá aqui Meu Deus, ainda consigo perder para um jumento desse mano Olha esse cara jogando Ai meu Deus do céu mano, olha isso mano, olha esse cara Meu Deus, o cara só aperta a Poki, véi Meu Deus cara Olha, errei ainda de novo Meu Deus, que doente mano Que doença esse cara, véi Meu Deus do céu, véi Sabia que eu sei sofrido a estreia da Boy Sector não mano Ai D3, D3, D3 O doentão Puta Olha esse cara jogando mano Olha Isso é louco mano Que doentão mano Que doenção mano Tem que usar essa skin mesmo mano Isso é louco véi Que doenção mano Olha esse cara jogando mano Meu Deus do céu mano Olha esse Ser humano jogando Não, ser humano não é né Meu Deus Olha essa skin mano Meu Deus do céu Nossa Pulei errado Olha O doentão Olha essa doença cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, véi O doentão Oh doença Jesus Cristo mano Oxi Olha esse cara véi Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Cristo Como que não fica louco mano Como que não fica louco mano O cara só dá D3 e Senhora haja paciência mano Tô com um doentão desse mano Olha D3, D3 Oxi como não saiu Olha o dano D2 Pula Nossa Nossa Anoiei Meu Deus Como que eu errei isso véi Olha esse nóia mano Olha esse nóia mano Apertando Não saiu véi Não saiu a merda do input mano Que maluco nóia mano Meu Deus do céu mano Que maluco nóia mano Eu não tô acreditando Que o cara tá jogando Desse jeito não mano Desgraça Olha não sai o input véi Olha que doente mano Olha que doente mano Que maluco mano Que doenção mano Que doenção mano Como que pode ser tão doenção assim mano Não dá pra ir pro treino não Um pouco Não dá né Ele vai levantar o fatal bloco Um doente Nossa Olha Drogado Pelo amor de Deus mano Que doença mano Isso é louco Que doençona mano Meu Deus do céu mano Nossa senhora Tô espumando já Olha essa doença A estreia da Boy Sector Quase tá fazendo Rit de beijo O cara não para É D3 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 Olha lá String Grab Ele não pensa Ele não pensa Ele não pensa Olha 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 Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, mano. Qual que é o armor da Sector? Eu nem sei o armor da Sector. Nossa senhora, velho. D3 Overhead, o cara não fez um combo, mano. Um combo, mano. Só nessa doença ele continua. O arrombado. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu, mano. Olha esse cara, mano. Meu Deus do céu, velho. É louco, velho. Errei. Tome daqui, meu. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, mano. Não tem disciplina, sério. Tem aquele droga na cabeça. Olha isso. Olha aqui. Olha. Olha. Nossa senhora, velho. Oh, doença. A gente chega até a passar mal, mano. A gente chega até a dar trimelique, mano. Sector.